Olá amigo produtor, voltamos aqui com a nossa análise do tempo e agora vamos ver aqui as informações, então para quarta, quinta e sexta-feira. O tempo está começando a mudar lá pelo Rio Grande do Sul, tá? O tempo ontem lá estava um dia maravilhoso, ontem na segunda-feira um dia maravilhoso, muito sol, calor. Hoje também está assim, mas só que hoje já vai começar a ter a mudança. Isso por quê? Todo aquele calor lá no sul é por conta de uma área de baixa pressão. Aquela que eu sempre falo aqui, que se forma no Paraguai, norte da Argentina, você sabe. Então ela está formando lá também e vai dar origem a uma nova área de baixa pressão, uma nova frente fria que ela vai conseguir subir, então. E por isso a gente vai ver aqui nos nossos mapas, começando aqui com o mapa de amanhã, mapa de amanhã, quarta-feira, dia 17 de novembro. Olha aqui, já um indicativo de chuva no Rio Grande do Sul. Isso aqui vai formar aquela frente fria, ela vai subir ao longo do dia, amanhã, né? Então ao longo do dia deve ser bastante chuvoso no Rio Grande do Sul e também em grandes áreas aqui de Santa Catarina. O destaque então para amanhã é nessa área aqui que fica a atuação da baixa pressão. Então o norte do Rio Grande do Sul e Paraguai, notem aqui que está bem vermelho no mapa, pessoal. Então o que é isso? É aquela precipitação ali que pode passar 20, 30 milímetros. Pode ser uma chuva mais pesada, acompanhada aí de vento forte, de raio, tá? Porque está muito calor e tem aquele choque do ar frio que vem atrás com o ar quente aí, causa algumas tempestades aí. Claro que sempre de forma isolada, mas causa. Amanhã o tempo começa a melhorar também em relação à chuva onde? Aqui, Mato Grosso do Sul e também com muita chuva lá no Mato Grosso. Atenção, pessoal, do Mato Grosso. Mato Grosso está com praticamente toda a área de soja plantada já, mas ainda tem gente no campo plantando. E olha aqui, volumes elevados de precipitação em praticamente todo o Mato Grosso. Eu chamo a atenção lá para o oeste do estado, né? Então a gente sempre fala aqui, região de Campos de Julho, Sapezal. Olha aqui, muita precipitação. Os volumes amanhã podem ultrapassar 30, 40 milímetros muito facilmente. No sudeste, pessoal, o tempo ainda segue seco. Olha aqui, São Paulo, Minas, Rio Espírito Santo ainda tem um tempo seco. No sul da Bahia tem um pouquinho de chance de chuva aqui, chuvinha ali 7, 8, 10 milímetros, nada muito importante. Mas é interessante que eventualmente ela pode atingir aqui também o norte do Espírito Santo. Claro, o modelo meteorológico está indicando aqui a concentração da chuva aqui. Mas você sabe, né? Pode desviar um pouquinho para o lado. Não existe uma fronteira física ali, né? Bem delimitada. Lá no nordeste, ó, pré-domino de tempo seco, com exceção aqui nesse sul da Bahia. E tem um pouquinho de chance também aqui, ó, Maranhão e também no Tocantins. Olha aqui, ó, tá aquele roxinho, sul do Piauí também aqui, ó, mas é aquela chuvinha 2, 3 milímetros. Você aí, amiga agricultora, amiga agricultora, né? Nem conte com essa chuva lá no Tocantins e no Maranhão para amanhã. Vamos avançar para ver se a frente fria? Ó, vamos avançar. Então a gente está aqui na quarta-feira, agora vamos chegar na quinta. Olha na quinta-feira, olha lá o Paraná, pessoal muito preocupado. Eu estava falando com o pessoal das cooperativas lá no sul ontem e hoje. Está tudo muito seco, o pessoal está precisando de chuva, as áreas, né? Estão bem adiantadas ali, o prontinho aconteceu bem, agora precisa de chuva para regar, né? E olha aqui, ó, o Paraná e também Santa Catarina. Atenção Santa Catarina, olha aqui, ó, volumes elevadíssimos, ó, tem até alguns pontinhos aqui em rosa. Isso aqui indica o quê? Precipitação ali de 80 milímetros, tá? Então atenção Santa Catarina. Paraná, especialmente no oeste do estado, olha aqui, ó, bons volumes de precipitação também, assim como também no Mato Grosso do Sul e atenção São Paulo, ó, tudo muito seco aqui, pessoal. O pessoal reclamando aí que falta chuva. Olha lá o oeste do estado, ó, também está vermelho, então olha lá a região do Presidente Prudente, ó, vai subindo lá para o oeste, ó, e sobe até lá a região de Rio Preto, lá, olha lá. Tem precipitação acima de 30 milímetros para acontecer e essa precipitação aí, ela pode ser muito positiva. Isso aqui a gente já está na quinta-feira, né, pessoal? E olha aqui, ó, que fica aquela orientação que a gente vê, a frente fria forma, ó, e ela sobe e conecta lá com a umidade da Amazônia. Então fica aquele corredor de umidade. Olha aqui, ó, vamos botar a canetinha pra gente ver, ó. Olha aqui o corredor de umidade, a gente vê que fica, ó, caneta, ó, bem paradinho aqui, ó, por causa da frente fria. A frente fria é da forma aqui, o ciclone aqui, ele gira, ó, fica girando e organiza aqui esse corredor de umidade. Tá certo, pessoal? Então esse aí é o cenário pra quinta. Lá no Nordeste, ó, tempo seco, porque é aquele negócio que eu sempre falo, quando o corredor de umidade está parado aqui, ó, não chove nessa parte e não chove nessa parte, tá? O corredor de umidade está parado. Então ele leva bastante chuva. Vamos chegar na sexta-feira, que daí a gente vê, ó, que daí o corredor subiu um pouquinho mais, ó, tá um pouco mais aqui pra cima. Então já leva bastante chuva aqui, ó, pra Minas, ó, sul de Minas, Triângulo Mineiro e muita precipitação pro interior de São Paulo. Então atenção, pessoal, ó, o dia 18 e o dia 19 é de muita chuva pro interior de São Paulo, o pessoal tá aflito, né, porque tá faltando chuva. Então na sexta-feira a chance tá muito boa e volumes elevados de precipitação. Na sexta também chove no sul do Goiás, metade oeste do Mato Grosso do Sul e também todo o Mato Grosso. Como o corredor de umidade tá parado aqui, pessoal, essa área aqui, ó, ficou com aquele azul fraquinho, ó. Esse azul roxinho fraquinho, ó, é aquela área que tá indicando chuva, mas é uma chuva muito fraca. Então você aí no campo, na roça, né, nem conte com essa chuva, porque provavelmente ela nem acontece. Quando acontece é muito localizada, bem fraquinho. No Nordeste aqui, tempo seco. No Rio Grande do Sul, tempo abre, porque a frente fria passa, abre, e o que que vem aqui atrás, pessoal, da frente fria, que eu sempre falo também, ó, aqui atrás vem o ar frio. O ar frio, ele vai empurrando a frente fria. O que que é esse nome, né? É quando o ar frio avança sobre o ar quente, a gente chama de frente fria. Então aqui atrás, ó, vem uma massa de ar polar, tá? E pode derrubar as temperaturas lá no Rio Grande do Sul, temperaturas na casa dos cinco, seis graus, hein? Frio, e olha que nós estamos em novembro. Tá certo, pessoal? Então essas são as nossas informações aí pros próximos três dias. A gente viu aí como é que fica o tempo aí, né, pra quarta, quinta e sexta-feira. Agora aqui, ó, vamos ver a nossa previsão alongada. O meu amigo aqui, ó, o Anderson Bonifácio, ele pediu via Instagram. Eu tava lá no Sul ainda, ele mandou no Instagram pra mim lá. João, traz a informação aí pra Curvelo. Não sei se é Curvelo ou Curvelo, pessoal. Comenta no vídeo aí e me corrija como é que é a pronúncia correta. Tá lá em Minas, no centro de Minas, no coração de Minas Gerais. Então vamos ver como é que fica a tendência, porque a gente sabe que o verão, né, tá aí com esse, se desenhando esse cenário aí, né, de pouca chuva, especialmente depois de janeiro. Vamos ver, ó, novembro. Aí, Anderson, novembro, olha a previsão. 243 milímetros, muito bom de chuva, tá? E bem, e acima da média, né? Olha aqui o padrão, ó, o padrão é 220. Tá previsto 243. Excelente. Dezembro, ó, 259, 260 milímetros é a previsão. A média, média é 295. Tá abaixo da média, né, a previsão, abaixo do padrão pro mês, mas só que mesmo assim, né, Anderson, vamos combinar, né? Olha aqui, ó, é um excelente volume de chuva, 260 milímetros. Tá muito bom. O problema, Anderson, e você aí na região central de Minas, começa aqui a partir de fevereiro, ó, é janeiro. Janeiro ainda tem uma chuva, tá? 164 milímetros, a média é 234, tá abaixo da média, mas mesmo assim ainda é um bom volume. Mas aí depois, olha aqui, ó, aqui começa a ter uma queda, uma tendência de queda, né, ó, começa a cair. Olha aqui em fevereiro, ó, apenas 47 milímetros, pessoal. Então você aí, produtor rural, dependendo da sua cultura, né, o mês de fevereiro tende a ser bastante problemático. Então, se você estiver lá num período de enchimento, período reprodutivo, você pode ter vários problemas, porque a tendência é ser um mês bem mais seco. Depois, em março, dá uma recuperada na chuva, mas ainda assim com pouca chuva, 85 milímetros previstos, enquanto a média é 162. Olha aqui a comparação, ó, Anderson, pra você ter uma ideia, ó, 85 milímetros é muito parecido com o que choveu no início desse ano, ó, março do início desse ano. Foi 84, claro que é uma média, né? Na média, aí, pra região, foi 84. E agora, pro próximo março, março do ano que vem, tá previsto 85. Então, muito parecido, usa essa informação aí como referência. Depois, abril, né, pessoal, já é época que, naturalmente, já começa a diminuir as chuvas, né, começa a entrar o período seco e tá previsto aí, ó, 18 milímetros também, muito parecido com abril do ano passado, que foi 20, abril desse ano, né, no caso, que foi 20 milímetros. Então, pessoal, a notícia, ela tá se desenhando aí com dificuldades, tá? Especialmente a partir de fevereiro. Vamos torcer pra que isso não ocorra, é claro, né, que a previsão esteja equivocada, isso acontece, mas agora, quando a gente virar o mês de dezembro, atualiza os dados todos, a gente vê se mudou alguma coisa, mas o cenário é preocupante, pessoal. Você em Minas, você no Espírito Santo, no Rio de Janeiro e também no estado de São Paulo, tá? A partir de fevereiro, a tendência é termos eventos de precipitação menos recorrentes, vai ter uma grande área de marcha de alta pressão aí, posicionada, vai formar um bloqueio, um paredão e não vai ter chuva pra acontecer, tá? Então, esse é o cenário que tá se desenhando, vamos torcer pra que mude. E você que tá nos assistindo, ó, você que chegou pela primeira vez, você vai fazer o seguinte agora, você vai fazer igual o Anderson, o Anderson pediu lá pelo Instagram, você vai lá me seguir no Instagram, tá aí embaixo, ó, João Castro Underline Água. Falta apenas quatro seguidores, pessoal, você que já é seguidor, ó, envia aí pro amigo, ó, falta só quatro seguidores pra gente chegar nos mil, né? Olha só que número interessante, mil amigos produtores, amigas produtoras aí interessadas na informação de clima que a gente traz aqui diariamente de forma gratuita. E amanhã eu vou voltar então com uma outra cidade, eu vou lá no YouTube agora no final da tarde, procuro quem comentou lá, quem pediu, quem mandou crítica, sugestão, né? Pediu pra sua cidade, eu trago a informação amanhã. Tá certo, pessoal? Até mais!